Havendo quórum, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da 1ª Câmara Cível. Saúdo aos eminentes integrantes deste colegiado, Embarrador Evo Angelista, Embarrador Luiz Camolês, cumprimento ao eminente Procurador de Justiça, Dr. Carlos Maia, cumprimento aos doutros advogados aqui presentes, Dr. Luciano, Dr. Francisco Aladares, Dr. Hilário, e cumprimento os servidores deste tribunal, na pessoa da nossa secretária da sessão, Dr. Amácia. Já registro de antemão que há pedido de sustentação oral, no item 3 da pauta. Então, já passo a fazer a chamada de julgamento. Chama julgamento, item 3, apelação de remessa necessária, 700.480, dígito 26, 2020, da minha relatoria, remetente juízo de direito da Varacil da Comarca de Brasileia, e apelante em município de Brasileia, por seu procurador, Francisco Aladares Neto, e apelada requerida, Fernanda de Souza Assin César, advogados, Arquilau de Castro Mello e Hilário de Castro Mello Júnior. Então, eu consulto os doutos, doutor procurador, e doutor advogado, doutor Hilário, se dispensam a leitura do relatório, ou insistem na leitura do relatório. Excelência, da minha parte, dispenso. Pelo município de Brasileia também, dispensado. Muito bem. Então, doutor Valadares, já concedo a vossa excelência o prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Le agradeço, excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os desembargadores, os advogados, os serventuários da justiça, o colega Hilário, e fazer um cumprimento especial aqui na pessoa da doutora Eva, já alusivo ao Dia das Mães, no próximo domingo, que todas as mães se sintam homenageadas na pessoa da desembargadora Eva Evangelista. Excelência, antes de iniciar essa sustentação, eu gostaria de fazer, inicialmente, dois esclarecimentos. Primeiro, que o recurso interposto, ao contrário do que consta nas contrasrazões recursais da Ré, não foi interposto pelo procurador, mas sim pelo município, a quem tem a legitimidade. E também, ao contrário do que consta lá, inexiste qualquer óbice, ainda que as questões sejam de reexame necessário para que possa ser interposto um recurso voluntário, como foi o caso da interposição pelo município de Brasileia, do recurso de apelação. Feitas essas considerações, ainda que já, no entender do município de Brasileia, devidamente fixados as questões fáticas e os fundamentos jurídicos nas razões recursais e nos pareceres e nas manifestações do Ministério Público de primeiro e de segundo grau, de dizer, inicialmente, que essa ação de improbidade ajuizada na vara cível da comarca de Brasileia fundamentou-se única e exclusivamente em dispositivo da lei orgânica municipal e em dados coletados pela Procuradoria Municipal do Portal da Transparência. Peço aqui o que venha para dizer, para ler o que consta expressamente o artigo 86 da lei orgânica do município. Diz o seguinte, o prefeito municipal, ao prover os cargos em comissão e as funções de confiança, deverá fazê-lo de forma a assegurar que, pelo menos, pelo menos 50% desses cargos e dessas funções sejam ocupados por servidores de carreira técnica ou profissional do próprio município. Certo? Baseado nisso, foi constatado no próprio site de transparência municipal está na inicial e foi repetido em sede de recursos que constava-se que o município de Brasileia possuía 399 cargos comissionados e desses cargos comissionados do Portal da Transparência extrai-se claramente que nenhum estava sendo ocupado por servidores efetivos ou do quadro de carreira em contradição do que determina a lei orgânica. Baseado nisso, a Procuradoria Municipal, com muita responsabilidade, oficiou a chefe do Poder Executivo solicitando informações a respeito disso. E a resposta foi dada. A resposta chegou à Procuradoria, contudo, de forma vaga, dizendo-se que os cargos estavam sendo ocupados nos termos do que pactuava ou que determina a lei orgânica. Acontece que, posteriormente, a Procuradoria, em razão ainda das informações prestadas, e se vossas excelências consultarem hoje no Portal da Transparência, nós teremos a mesma situação. A mesma situação. Ou seja, a Procuradoria, antes do ajuizamento, buscou fazer aquilo que lhe compete. É um procedimento prévio, um procedimento administrativo. em não atendidas, em sendo omissas às informações ou não prestadas em sua totalidade, a Procuradoria do Município entendeu que seria o caso de um manejo de uma ação de improbidade administrativa, porque, em tese, estariam sendo preteridos princípios de legalidade, enfim, dentre outros. E a ação de improbidade teve este objeto, qual seja o objeto, de descumprimento de lei orgânica do princípio da legalidade. A sentença, a sentença, a hora enfrentada, ela não recebeu a petição inicial, como vossas excelências sabem, não recebeu a petição inicial ao fundamento da ausência de interesse processual. E, no bojo dessa sentença, nós nos deparamos com algumas coisas interessantes. Que a relação jurídica, ainda que se encaminhasse para o Ministério Público, não poderia ser alterada, de que havia uma suspeição do procurador, subscritor da ação ímproba, e que, em razão disso, ela não foi recebida. Excelências, é público, é notório, as desavenças e uma animosidade existente no passado entre o procurador que ora fala e a atual prefeita Fernanda Senes. Isso foi público, isso foi notório. Questões, questões colocadas, colocadas no recurso, colocadas na impugnação, já superadas, já superadas. E essa questão não é inibitória, não é inibitória, da competência, da legitimidade, da capacidade processual do procurador. E aí, nesse ponto, de pronto, de pronto, o parecer ministerial de primeiro grau para o provimento do recurso, o parecer ministerial de segundo grau para o provimento do recurso são claros, são opinativos, no sentido de que não há o quê? A suspeição avutada. E se nós analisarmos, tirando as questões pessoais, essas não me interessam mais, não existe qualquer, 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 idade ou fantasiosa no que diz respeito ao manejo da ação ímproba. Ao contrário, existem elementos mínimos de autoria e de materialidade que alguma coisa estava em descompasso com a nossa lei orgânica e com outros princípios vigentes no Brasil. A suspeição que se alega, a suspeição que se quer fazer crer existir, ela não se aplica ao procurador municipal. Ela não se aplica a esse procurador municipal. As normas do CPC, as normas processuais, elas são direcionadas àqueles, àqueles, a quem compete ter uma imparcialidade. Nós, procuradores, enquanto representantes de um ente federativo e a procuradoria tem essa capacidade postulatória, ela é parte. Ela é parte, ora como autora, ora como ré. Está certo? Então, essa questão da suspeição, quero crer que ela deva ser ressarçada. Está certo? Uma outra situação que chama muita atenção nessa decisão e essa questão, inclusive, foi já superada aí. Nós temos o acordo com 6.700, do desembargador Júnior Alberto, dizendo que a procuradoria tem legitimidade, independentemente de qualquer coisa, para o manejo desse tipo de ação e que essas ações ímprobras só podem ser repelidas e isso por força, por força de dispositivo legal, quando inadequada à via eleita não é o caso. Em procedência do pedido, nós só poderíamos saber, nós só poderíamos saber após a instrução processual, ou quando comprovado de que os fatos eram desprovidos, desprovidos de fundamentos fáticos. Se nós analisarmos a defesa prévia, a defesa preliminar, apresentada pela excelentíssima senhora prefeita, Fernanda Sem, em nenhum momento se discutiu os fatos, se discutiu os fatos, diz-se da ausência de dolo, diz-se da improcedência da ação, mas não foi trazido aos autos, aos autos. Nenhum elemento, nenhuma justificativa, nenhum documento que pudesse elidir de plano essa ação. De plano. Inexiste, inexiste nesse sentido. Está certo? E com essas considerações, excelência, com essas considerações, sem ser prolixo, o que o município de Brasileia, o município de Brasileia requer, pleiteia, é o conhecimento, é o provimento, o provimento deste recurso para que se apure os fatos na esfera judicial. E tanto é a responsabilidade da procuradoria que o recurso desembargador Camolet, desembargadora Eva, desembargador Lauro de Vont, ele tem um pedido alternativo. Se, 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 eventualmente reconhecida a suspeição, tenho certeza não ser o caso, que esses autos sejam encaminhados ao Ministério Público para que ele se manifeste, para que ele e ele, o órgão ministerial, para mim, já disse que existem indícios, é só pegar os pareceres, para que ele assuma essa titularidade. Não se trata de desembargadores, não se trata de caça às bruxas, se trata única e exclusivamente de tentar, de tentar resguardar direitos da própria administração pública, resguardar direitos dos administrados. Então, com essas considerações, o município de Brasileia requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de elidir a alegada suspeição do procurador subscritor da inicial, reformando-se a sentença e retornando-se os autos à instância inferior para processamento e julgamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saladares. Eu passo agora a palavra ao doutor Hilário para a sustentação no prazo de 15 minutos. Bom dia, desembargadores, primeira câmera cível, doutor Ladivon, doutor Evangelista, doutor Luiz Camoleis, também é o representante do Ministério Público, também assistentes, colegas advogados. Excelência, é fato público e notório, isso foi confessado na fala anterior pelo procurador do município, consta dos pareceres do Ministério Público de Brasileia, também da procuradoria, e que há indubitavelmente uma situação de animosidade que precede há muitos anos e com a recorrência à situação da relação pessoal entre o procurador Francisco Aladares e a prefeita Fernanda Sem, por conta de situações pessoais anteriores. O próprio judiciário já repeliu agressões de violência doméstica, já condenando o procurador por fato criminoso, atualmente há uma ação cautelar de distanciamento social com relação ao outro, com relação à pessoa da prefeita, já condenou indenização por danos morais em materiais também na seara civil. Esse modo desoperante relatado de oficiar não obter respostas e em sequência interpor ações de improbidade administrativa não é algo normal, né, na situação em regra geral forense, o procurador se voltar reiteradamente contra o prefeito, é uma realidade de brasileiro, já foram interpostas pelo menos oito ações civis de improbidade administrativa, recentemente mais cinco, todas elas combatidas e, obviamente, declaradas muitas delas improcedentes e eu trago isso à colação porque esses fatos pré-processuais, eles precisam ser analisados pela corte, não se trata e com todo respeito a tese levantada pela apelação, na apelação, como também posicionamento do Ministério Público, mas a questão não pode estar resumida simplesmente a situação citar ou não na letra do Código de Processo Civil uma situação de suspeição do procurador. O fato é que todos nós operadores do direito temos responsabilidade processual em acionar o judiciário para instrumentalizar a ditar a justiça. Nós temos deveres de lealdade processual, boa fé objetiva, na veracidade de fato, agir com todo o propósito e inaugurar processo, mas que ele nasça essencialmente justo, assim diz a melhor doutrina. Humberto Teodoro Júnior, Marinoni, toda a doutrina processualista que ecoa nesse país e está lá também previsto no artigo 77 em diante do Código de Processo Civil nas normas de princípios fundamentais do processo do artigo 1 ao 12, que há uma necessidade de se agir com probidade, com lealdade, com boa fé objetiva, não há um cheque em branco para a gente, seja para qualquer operador do direito ou um agente público que seja, procurador municipal, de acionar o judiciário apresentando uma peça com achincalhos imputando a pessoa que é demandada no caso da prefeita Fernanda Sem a peste de criminosa com verborragias incluídas na petição inicial, tudo manifestando esse propósito vingativo, pessoal e notadamente político. O seu procurador ele é adversário político da prefeita. isso é fato público e notório está relatado na ação judicial, tem provas nos autos em que trabalha contra a prefeita e obviamente não pode se valer do cargo sobre o manto de eventuais prerrogativas para poder se insurgir com toda a carga acusatória sem respeitar salvaguardas constitucionais. O processo civil moderno ele é constitucionalizado, ele precisa preservar garantias da dignidade da pessoa humana, também agir com todos os requisitos para o processo judicial justo, efetivo, devido ao processo legal substancial. Agora, quando a própria procurador dizem se está representando um interesse público, entre aspas, da municipalidade, ele mesmo reconhece que se não tocar a ação com continuar no polo representando a municinação, que joga com o Ministério Público. Essa prática é corrente em vários processos na comarca, por conta dessa animosidade, da suspeição declarada, em situação também de natureza trabalhista, que confessa que era amigo pessoal do procurador anterior, que também patrocinava esse tipo de causa. Então, é um contexto que o judiciário precisa reconhecer. O juiz de base, ele agiu, ele está mostrando à corte que há uma situação excepcional, peculiar. Não é normal, não é normal o que tenha acontecido nesse contexto forense. Então, o que se precisa analisar antes de qualquer situação? Que o contexto de discussão, nesse processo específico, ele não se limita ao que o CPC diz ou não diz. Me assusta dizer que o juiz só poderia rechaçar de imediato a inicial por esse motivo que está na lei de improbidade. A lei de improbidade, por um acaso, não deve dialogar com o Código de Processo Civil, com normas fundamentais de processo, com o processo civil moderno, ou ela é alheia. quer dizer que há um cheque em branco, uma situação dessa, específica, em que há rechaço judicial de toda forma por parte das condutas perpetradas pelo procurador. Agora, o perigo do judiciário permitir que ações judiciais agora sejam instrumentos não para realização de justiça, mas sim para vindicar interesses pessoais, excusos, politiqueiros, e é uma situação que é inadmissível. No contexto processual, ainda que se entenda pela tese de que o procurador ele 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 autorização para vindicar nada em juízo mas a melhor doutrina marinone e com o que que seja a apresentação ela não está alheia também as as normas de organização interna de competência e atribuições do cargo eu não vejo aqui procurador de justiça promotores em outros lugares agindo ao seu bem querer muitas situações processuais e de organização administrativa demandam é delegações de poderes ou situações que estão atreladas a cargos específicos na escala hierárquica no município de brasileiro não é diferente essas representações esse tipo de ações é é compete ao procurador geral do município e não ao procurador subordinado então há uma regra de competência eu fico preocupado do judiciário é permitir o processamento dessa ação é interferindo na organização administrativa violando o artigo segundo da constituição federal de independência de organização do poder municipal é fazer valer prevalecer o artigo 75 siso 3 do código de processo civil sem fazer um 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 atrelamento ao estigo segundo de interferência do poder judicial na esfera do poder executivo municipal é um problema é um problema então não é pelo fato de ele estar inserido procurador na ordem na organização administrativa como inserido como procurador concursado que foi é que ele não não tem deveres processuais é de agir para utilizar ação sem abusos sem abuso do direito de de legislação de atuar então isso é algo que o judiciário precisa valorar né é muito me assusta mesmo essa situação de chancela judiciário reprime porque porque a pessoa do procurador é violentou domesticamente tem uma medida judicial em curso que impede restrições aos direitos dele e agora simplesmente por uma visão miope atrofiada da tese de apelação de que o CPC não diz isso isso é um claro é viés do direito moderno lamentavelmente que se apega ao dogmatismo a letra fria da lei e não o direito pressuposto que vem antes da regra os princípios que devem nortear toda e qualquer ciência e parece ser que apelação apelação e também as opiniões lançadas formamente nos autos eles não apreciam o espírito normativo da lei o direito hermenêutico é algo muito preocupante e nesse sentido já caminhando para o final entendemos que não se pode admitir parece ser que até uma espécie me perdoe a franqueza de uma de aceitar uma terceirização da acusação aí eu entro me tiram eu sei que estou já tenho problemas já fui não pude representar em vários outros processos achincalho trago a tona não faço uma investigação preliminar não respeito garantias constitucionais prévias a ação propriamente dita e se não der certo me manda manda para o ministério público o ministério público aceita várias ações na base foram declaradas e procedentes até agora todas porque não tem técnica não há lastreamento das teses então eu não vejo excelências e aí caminham para o fechamento da minha exposição qualquer prejuízo à sociedade os fatos são públicos estão aí agora permitir o processamento a fósseps a todo custo sem fazer analiticamente toda essa propedeutica e hermenêutica do caso concreto é admitir que o judiciário lamentavelmente vai servir não como instrumento de justiça mas sim de instrumento para o anseio de objetivos pessoais e notadamente exclusos nesse sentido impoluta está a sentença de primeiro grau e pleiteia a defesa pela sua manutenção em tótulo obrigado doutor Hilário eu passo a palavra ao procurador doutor Carlos Maia bom dia a todos quero apresentar meus cumprimentos ao desembargador presidente desta primeira câmara civil desembargador Laudio Bonugueira apresentar meus cumprimentos também ao desembargador a Eva e ao desembargador Luiz Camulês por consequente também meus cumprimentos ao doutor Francisco Aladares ao doutor Hilário ao doutor Luciano e à secretária da primeira câmara civil doutora Márcia bem inicialmente senhoras e senhora desembargadora eu entendo sim que as hipóteses de suspeição de impedimento são parênteses estão me ouvindo bem que eu costumo falar um pouco depois não eu entendo que as hipóteses de impedimento de suspeição elas devem ser aplicadas também a um advogado público e se não fosse assim creio que os senhores lembram na gestão anterior do doutor Asvaldo quando eu funcionava como procurador-geral adjunto ia representado nas sessões da câmara aliás nas sessões do pleno do tribunal o meu irmão não podia funcionar enquanto e é procurador do estado enquanto eu estivesse lá e vice-versa então existe sim impedimentos para o advogado público e suspeição nos termos do Código de Processo Civil e também nos termos do Código de Processo Penal de outra banda eu acredito também que existem notícias de atos de improbidade administrativa e deve ser aplicado em dúvida para o SACETA né esses fatos devem ser devem ser apurados nós não podemos nos nos livrar disso nós temos sim que que apurar isso ser levado ao ao judiciário para que se diga se eles realmente existiram ou não existiram bem o fato do do procurador do município doutor Francisco Valadares ter sido subscritor da inicial e tendo sido alegado a a hipótese de suspensão eu acredito que existe até hipótese de impedimento mesmo é possível que exista mas acredito também que a inicial não poderia ter sido indeferida deveria então penso que o juiz de o juízo de primeiro grau e não desembargador juízo de piso que eu concordo com o senhor isso não existe o juízo de primeiro grau deveria então mandar ao ministério público para se manifestar se teria interesse em assumir a titularidade da ação de improbidade administrativa e é assim como eu me manifesto excelência para que se em razão né claro da necessidade de apuração desses fatos alegados na inicial que o ministério público de segundo grau se manifesta pelo provimento da apelação reformando-se então a sentença para que se dê continuidade lá devendo o juiz então intimar o ministério público de primeiro grau para dizer se tem interesse se tem interesse no prosseguimento da ação de improbidade administrativa é assim como eu me manifesto excelência obrigado para o Carlos Maio faço então a leitura do voto o presente expediente devolve a este órgão fracionário duas questões de caráter sucessivo inicialmente devemos averiguar em abstrato se é possível extinguir a ação civil pública de improbidade administrativa em razão da existência de animosidade e perseguição política levada a efeito pelo procurador e o ente estatal signatário da petição caso positivo aí vamos ao segundo a questão é examinar se este é o caso dos autos primeira tese examinar se é de fato possível extinguir essa ação civil pública e o foi na sentença ocorreu do juízo singular ter proferido decisão apontando o artigo 330 inciso 2 do código de processo civil ou seja que a parte é manifestamente ilegítima a linha de argumentação e para em seguida saber se é o caso neste processo a primeira controvérsia em exame ela circunscreve o regime jurídico dos atos praticados por procuradores estatais em suas postulações em juízo consoante ser disso em sua atuação funcional o procurador público não atua como parte da demanda mas sim como presentante doente ao qual está administrativamente vinculado e aqui eu até destaco o ponto de Miranda ele ele assenta que o presentante seria uma espécie de órgão que fala pelo presentado é como se o presentante fosse parte do corpo físico do presentado ele diz estar presente para dar presença à entidade de que é órgão onde não se trata de órgão caberia entregar a palavra representação representar representante não porém onde a participação processual ativa e passiva é de órgão e eu sigo aqui nesta qualidade portanto a vontade manifestada pelo procurador em seus atos deve ser funcionalmente imputada a pessoa jurídica de direito público trata-se da aplicação da teoria do órgão cunhada pelo jurista alemão Otto Gert conforme se depreende da lição de José dos Santos Carvalho Filipe e aqui eu destaco um 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 da obra de José dos Santos Carvalho Filipe a característica fundamental da teoria do órgão consiste no princípio da imputação volitiva ou seja a vontade do órgão público é imputada a pessoa jurídica a cuja estrutura pertence após uma relação jurídica externa entre a pessoa jurídica e outras pessoas em uma relação interna que vincula o órgão à pessoa jurídica a que pertence. E aqui eu também cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destaco aqui o HC 474-934 em São Paulo, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, de 11 de junho de 2019, na quinta turma. E cito aqui apenas a afirmação. Em outras palavras, as ações praticadas pelos agentes públicos são atribuídas à pessoa jurídica a qual vinculamos. E eu sigo. A primeira consequência da aplicação dessa teoria é que os procuradores estatais admitidos mediante concurso público não necessitam de procuração para atuar nos autos em nome dos entes públicos, dado que a sua capacidade postulatória não decorre de contrato de mandato, mas sim do regime jurídico-administrativo ao qual estão submetidos. Já a segunda decorrência, que possui grande relevância para o caso concreto, é que a atuação em juízo como presentante à pessoa jurídica de direito público tem natureza dúplice. A parafrase A, o professor Carvalho Filho, tem o que cada petição juntada por procurador estatal em processo judicial configura, ao mesmo tempo, ato administrativo, que seria a relação jurídica interna entre o procurador signatário e o ente estatal, e também ato processual, que é a relação jurídica externa entre o ente presentado e o poder judiciário. A resolução deste recurso pressupõe a compreensão destas duas dimensões do ato postulatório do procurador estatal e de seus correspondentes regimes jurídicos. Como atos administrativos que são, as postulações dos procuradores estatais estão submetidas ao regime jurídico-administrativo, devendo observar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, além de ter observadas as regras de competência previstas na regulamentação interna do ente, e ter sempre como objetivo o interesse público primário. É precisamente nesta dimensão que há de ser primordialmente discutida a perseguição política alegadamente praticada pelo mencionado procurador municipal. Neste sentido, caso seja verificado que o causífico passou a direcionar a capacidade postulatória que detém, como presentante do município de Brasileira, para perseguir desafeto político ou inimigo Fidagal, a conclusão será de que ele desviou da finalidade pública prevista na regra de competência administrativa. Aí nós temos a lei 4.717,65, artigo 2º, a linha E. Como consequência, resultaria configurada a violação aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade e prática de ato de improbidade administrativa previsto no inciso 1 do artigo 11 da lei 8.429, de 1992. Deve-se ter em mente, contudo, que sem prejuízo da responsabilidade disciplinar, a averiguação de abuso nesta dimensão administrativa depende da atuação investigativa do Ministério Público e, caso verificados indícios de ilegalidade, a propositura de ação civil pública em face do procurador estatal em prator. Já no que toca à segunda dimensão, que aí seria a relação jurídico-processual, como visto, a postulação do procurador estatal se dá na qualidade de presentante da pessoa jurídica de direito público e não como parte. Quando fala nos autos, sua manifestação é volitivamente imputada ao órgão que há de responder pelas consequências de sua atuação. Esta é a primeira razão, em virtude da qual entendo equivocada a sentença impugnada. A examinar, em status a sessiones, as alegações da inicial, é óbvio que a suposta contratação ilegal dos servidores municipais no âmbito do município de Brasileia é matéria de direito, interesse jurídico do referido ente Mirim, não sendo possível taxá-lo de parte ilegítima. Seria o artigo 315.2 do Código de Processo Civil, tal qual procedido na sentença. Esta conclusão se confirma independentemente de quem seja o procurador municipal signatário da exordial de improbidade administrativa. Já no que diz respeito à alegada perseguição política levada a efeito pelo causido, tem o que o Código de Processo Civil municiou o magistrado e as partes com os instrumentos necessários para coibir esta prática. Tal qual, corretamente mencionado pela apelada, na parte teórica de suas razões, a utilização da capacidade postulatória de procurador estatal com o fim de perseguir adversários políticos, configura exercício do direito postulatório com manifesta a ultrapassagem dos limites impostos pelos seus fins éticos e sociais, bem como pela boa-fé objetiva. Queria verdadeiro abuso do direito de demandar. Desta prática, resulta a infringência aos mandamentos processuais da boa-fé objetiva e da lealdade processual, um artigo 5º do Código de Processo Civil, que deve ser coibida pelo magistrado mediante o exercício de seus poderes de prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da justiça, lá no artigo 139, inciso 3 do Código de Processo Civil. Ademais, sendo o abuso do direito de demandar enquadrado no conceito civil de ato ilícito por abuso de direito, por óbvio, será possível condenar o comitente em litigância de má-fé por usar do processo para conseguir o objetivo ilegal. Artigo 80, inciso 3 do Código de Processo Civil. Como se vê, tem N dispositivos para refrear ou afastar qualquer tendência que supostamente possa ter acontecido. Neste rol de providências, contudo, e aqui é importante destacar, não se encontra a extinção processual por ilegitimidade ativa, que é o que está lá no artigo 330, inciso 2. Tampouco o reconhecimento de suspensão do procurador estatal, o qual, o consoante, bem lembrado pelo Ministério Público, a Escolha 339, 340, tecnicamente não está entre os sujeitos processuais em fase dos quais a regra de suspeição se aplica. observo que no âmbito específico da lei de improbidade administrativa, que é a lei 8.429-92, a regra aos instrumentos disponibilizados no Código de Processo Civil que permite coibir abusos desse tipo. E aí nós temos regras específicas. Refiro-me à possibilidade de rejeição liminar da ação de improbidade administrativa em caso de evidente inexistência do ato de improbidade, em procedência da ação ou inadequação da via-lei. Aí está no artigo 17, parágrafo 8º da lei 8.429-92. Nesse sentido, caso o magistrado se veja diante de ação de improbidade evidentemente temenária, sem mínimo fundamento probatório ou jurídico, proposta com o objetivo de perseguir desafeto do signatário da exofial, pode ele de plano rejeitar eliminamentos dos pedidos iniciais. Todo este procedimento há de ser obrigatoriamente fiscalizado pelo Ministério Público, o qual poderá intervir nos autos para evitar abusos de qualquer das partes. Observe-se todavia, eminente que esta providência pressupõe a realização de uma análise, mesmo que preliminar dos argumentos da petição inicial e do seu suporte probatório, o que não foi levado a efeito na sentença impugnada neste processo. Por derradeiro, observo que, mesmo que, argumentando um tanto, fosse possível reconhecer vícios de representação ou ilestimidade ativa do município em razão da tese de desvio de finalidade do procurador na propositura da demanda, ainda assim não haveria qualquer possibilidade de extinção terminativa. Isso se dá, tendo em vista que, no âmbito do direito coletivo, vigora o princípio da indisponibilidade da ação, segundo a qual, na hipótese de o legitimado ativo desistir da demanda, abandoná-lo ou, de alguma forma, causar a sua extinção terminativa, deve o magistrado, antes de extinguir o processo, concitar o Ministério Público para que este assuma o polo ativo. E aí, está no artigo quinto, parado terceiro, da lei 7.347, de 85. Essa é a linha pacífica da jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, e aqui, eu trago a colação alguns julgados do Tribunal da Cidadania, e leio apenas um deles, um que consta o seguinte, e aqui eu leio apenas um excerto da Enem. De acordo com a leitura sistemática e teleológica das leis da ação popular, da ação civil pública, fica evidente que o reconhecimento da iletimidade ativa para o feito jamais poderia conduzir a pura e simples extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, segundo o artigo nono da lei 4.717, 65, quinto, parado terceiro, da lei 7.347, 85, compete ao magistrado condutor do feito, em caso de desistência infundada, abrir oportunidade para que outros interessados assumam o polo ativo da demanda. E aqui, traço do resto, um milhão, 177.453, do Rio Grande do Sul, ministro Mauro Camperton, 24 de hoje, 2010. E eu sigo, observe-se que, mesmo no caso do Ministério Público assumir o polo ativo da demanda e confirmar a necessidade de sua extinção, considerações mínimas a respeito do objeto do processo invariavelmente haverão de ser tecidas, dado que, conforme delineado pelo ministro Humberto Martins, no resto de 1.372.593, de São Paulo, somente a efetiva e fundamentada demonstração pelo Partido de que a ação civil pública é manifestamente improcedente ou temerária, pode ensejar seu arquivamento e deverá ainda ser ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público nos termos do artigo 9 da Lei 7.447.85. Fechado. Com estas considerações, compreendo que a resposta ao primeiro questionamento formulado no início deste voto é negativa. Não é possível extinguir a ação civil pública de improbidade administrativa sem resolução do mérito em razão de suposto desvio de finalidade na atuação do procurador do município que subscreveu a inicial. Desta forma, inaplicável o disposto no artigo 330, inciso 2, do Código de Processo Civil tampou qualquer outra causa de extinção terminativa. A sentença comporta, portanto, em mente, na minha leitura, a desconstituição. E, sob esta linha de análise, é que encaminha no sentido de provimento do apelo de modo a anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Todavia, em razão do relato do juízo singular a respeito da possibilidade de ocorrência do desvio de finalidade descrito pela apelada, voto no sentido de manter a determinação constante no penúltimo parágrafo do artigo 294, de modo a ser ordenada a imediata remessa de copa integral dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventual conduto de improbidade administrativa por parte do procurador. É como voto, eminente paz. Eu consulto a embarradora Elia Evangelista como voto. Sr. Presidente, Nendes Embarrador Luiz Camolês, salvo dos novos advogados, as pessoas do Dr. Hilário Mello, não, Dr. Francisco Valadares Neto e Dr. Hilário Mello. Eu agradeço ao Dr. Francisco Valadares os votos que foram feitos pela passagem do Dia das Mães, do Dia das Mães, e aí eu retribuo em nome da doutora Solange Fagundes. Sua mãe, me peço que transmita ela, que transmita meus votos de felicidade. Está ouvindo? Pós-felicidade de paz, de saúde e a todas as mães, todas as mães que dizem respeito aos homens aqui presentes, porque somos aqui uma minoria absurda, maioria absoluta, minoria absoluta, eu e a secretária. Pois bem, Dr. Luciano, Dr. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Maia. Pois bem, no que diz respeito ao voto propriamente dito, eu quero, desejo cumprimentar o relator pela disposição, pela dinâmica que conferiu o seu voto, dos aspectos processuais e que afastou a possibilidade de distinção terminativa do processo pelos motivos delineados, entendendo que não há como aplicar o caso, o artigo 330, inciso 2 do CPC, desembargador, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito, embora o persuasivo voto de vossa excelência, o persuasivo e didático voto, que se amolda a toda a processualística, mas o processualístico e as leis que regem a espécie das leis de improbidade, eu peço vista, o persuasivo do processo para uma melhor, para me entender melhor, para uma compreensão maior, embora tenha tido acesso ao seu voto, disponibilizou e até ontem ainda estava refletindo a respeito, mas eu pretendo trazer um juízo de valor, o meu juízo de valor, embora reconhecendo que o seu voto ele representou um privo processual. bem, obrigado, mandou Eva, invadou Camulês, como voto? Bom dia, eminente presidente, eminente desembargadora Eva, ilustres advogados, ilustres procurador, senhora funcionária, aqui convém destacar dois pontos, né, primeiro que nós temos o doutor Hilário, sobrinho do desembargador é que lá o que integrou essa corte. De um outro lado, nós temos o doutor Francisco Valadares, filho da minha colega de turma, Solange, já aposentada, já delegatária, né, em outros, em outros estados, né, e é muito importante ver isso, significa que a tradição do direito não parou nessas pessoas, né, está se perpetuando através do doutor Hilário e do doutor Francisco Valadares, cada qual com o seu ponto de vista divergente, e é daí que surge a melhor direção, é da divergência que surge a luz da razão, assim penso eu. E também, embora, conforme disse a nossa desembargadora Eva, que seja a minoria, mas nós temos que forçosamente e prazerosamente lembrar que todos nós aqui, homens ou mulheres, nós somos gerados por mulheres, graças a Deus, e nós temos isso, porque nós tivemos o afago de mãe desde a idade, desde o nascimento, que é muito importante. A maioria aqui, pelo que eu vejo, considerando a faixa etária, nós sobrevemos muito tempo do leite materno, e que nos trouxe até aqui. Eu fico muito honrado com isso, desembargadora Eva, e costumo dizer, sem errar, que eu sou beneficiado, porque eu tenho uma presidente do tribunal, que é a desembargadora Valdirene, tenho a presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a desembargadora Denise, tenho a presidente da Associação dos Maestrados, que é a colega Rosinete, e tenho a presidente da MB, que é a colega Renata Gil. e, acima de tudo, eu tenho uma presidente aqui na minha casa, que é a Yolanda, e eu fico muito satisfeito com isso. Sobre o voto, é importante esse tema. E também, vamos entender assim, eu estou ainda raciocinando, vamos entender que o procurador do município tem agido com excesso, conforme pretende o doutor Hilary, que expose, representa a outra parte. Mas, em contrapartida também, nós temos que analisar um outro lado. E se o procurador não assim agisse? Ele estaria agindo em relação aqui com o município, que é com quem ele tem obrigação. Então, esse liame aí de identificar se ele foi além ou se ele deveria ficar aquém, somente o direito é que pode nos trazer isso. Entendo que o desembargador Laudivon proferiu com maestria o voto, eu vou seguir o voto do desembargador Laudivon temporariamente, salvo se a desembargadora Eva trouxer algum fato diferente disso, algum outro estudo da qual ela tem muita capacidade, mas eu já adianto meu voto aguardando, se for o caso, eu refluir desse voto, senhor presidente. Muito obrigado, eminentes, para os ilustres advogados. Obrigado. Chegou a audição aí, presidente? Tem uma instabilidade na minha pele? Certo. Estou esperando voltar aqui. Ah, certo. Mas foi possível ouvir? Ouvir. Na hora que encerrou, aí caiu tudo. Positivo. Sem problema. Ok. Então, proclamo o resultado do julgamento que é aqui. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Presente. Ouvindo. Estão ouvindo, né? Foi um resultado parcial. após o relato de a primeira câmara civil, após o voto do relator, encaneando no sentido de provimento do apelo para a sentença de determinada retorno de origem para regular o procedimento, que foi acompanhado a Luiz Carmo Leite, pediu voto a de embargadora, pediu vista a de embargadora Eva Evangelista. Então, com isso, eu vejo um bom dia ao Valandari. Valandari, quanto ao reexame? Ainda não concluímos, né? Nós estamos no final que nós vamos fechar com o debate. Só encaminhamento parcial. Cumprimentam o doutor Francisco Valandari, o doutor Hilário e desejo um excelente dia aos senhores. Um forte abraço a todos. Tudo de bom. Eu que agradeço, excelência. Da mesma forma... Obrigado, doutor Camulês, meu carinho, que o senhor sempre teve com a minha mãe e sempre digo, doutor Laldivão, doutora Eva, o grande responsável do advogado até hoje é o doutor Camulês. Minha mãe queria que eu fizesse um concurso, o senhor lembra? O senhor disse, deixa o menino advogar. Muito obrigado. Prazer. Muito bem. Também, também, meus cumprimentos à corte, agradeço a oportunidade, bom trabalho, obrigado, bom dia. Obrigado. Sempre bem-vindo. Prazer. Seguindo, então, com a nossa pauta, há ainda um pedido, não é um pedido de semelhança, uma preferência, não há orientação oral, então, passo, chamo a julgamento. O colega, com a instabilidade, caiu novamente aqui, só um instantinho. no meu site, caiu. O senhor está conseguindo acompanhar? Está, está um pouco instável, mas dá para ouvir, dá para entender a sequência, presidente. Está muito bom, estamos ouvindo bem, eu estou ouvindo bem. Só tem um tempo de delay aí, chega um pouquinho depois, mas está, está audível sim, presidente. Está iniciando o site, caiu a VPN. E tem dois. chamo a julgamento. Dois. A apelação cível 721 de 70, 2020, da minha relatoria, apelante, de Oliveira Pinheiro, advogados, Luiz Meirelles, mais Maia Né, Felipe Henrique de Souza, Lara Melo Ferreira, Karine Oliveira, Esmerda. Apelado, Banco do Brasil S.A., advogado, Nelson William Platone Rodrigues. E, neste processo, não há emagreguência. A preferência é no item 1º. É no item 1º. agravo, É no item 1º. Eu não me lembro de se inscrever. Ah, é o item 1º. Então, vamos lá. Vamos lá. Item 1º. Chama a julgamento. Primeiro, agravo de instrumento, 1.370.000, Flávio Gonçalves Torres Feire, advogado, Thiago Lóis, Gustavo Dimache, e advogada, Ana Luíza Werneck. Acabado, Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais S.A., advogado, José Carlos Van Kreef, de Almeida Santos. O primeiro processo, o item 1º. Não há intervenção do Ministério Público, não há preliminares, e encaneamento de votos, foi no sentido de deprover o agravo de instrumento, o que foi seguido pelo desembargador Luiz Camoleis, advogado Luiz Camoleis. Proclama o resultado do instrumento, que decidiu a primeira Câmara Civil, a unanimidade de desprover o agravo de instrumento, tendo o voto relator das mídias digitais arquivadas. O próximo item, com preferência, são os itens 7 e 9. Os itens 7 e 9 são aqueles que digam respeito para a matéria das CDAs, do município de Rio Branco e AIT. Chama a julgamento o item 7, apelação 5, 800 mil, apelação 5, 800 mil, 459, de 6, 2016, da pedido de noadora Eva Evangelista, apelante município de Rio Branco, procurador do município Jânio Zantúnico Peraquiá, e apelada IP em empreendimentos imobiliários limitada, advogado Luciano Oliveira de Neve, Marcel Bezerra Chá, João Vipo Silva de Souza. E neste feito, o encaminhamento de voto caiu na minha comunicação. Hoje está difícil. colegas, só acho que vou retomar a minha comunicação. a minha comunicação... Tchau. 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 Está difícil conexão aqui. Nós estamos me ouvindo, presidente. Eu creio que talvez o Sagem seu aí que não esteja... É a VPN que está caindo toda hora, mas voltou agora. Então, o encaminhamento de voto, não há preliminares, não há uma instituição que não esteja feito. O encaminhamento de voto foi no sentido de ofício declarar a nulidade da sentença para retorno dos autores de origem, julgando prejudicada a apelação. E o que foi acompanhado por mim é o voto do desembargador Luiz Camulês. Desembargador Láudio Vão, eu creio que o 9 também é a mesma coisa. É, é a mesma matéria. Só que... Para fazer aquele destaque da desembargadora Eva, que eu fui vencido e por força da colégialidade eu, então, acompanhei. Só esse destaque no processo da desembargadora Eva, que é o destaque que eu fiz no meu, no item 9. Exatamente. Então, é o seguinte. Proclamo o resultado do documento. Preciso da primeira câmara civil, a unanimidade reconhecer de ofício a nulidade da sentença, julgando prejudicado o apelo, com consequente retorno da origem nos termos da relatora. O tribador Luiz Camulês, salientou estar a seguir com ressalva de entendimento pessoal, então, no princípio da colegialidade, precedente firmado na primeira câmara civil, julgamento fora ampliado na apelação civil 800-1922-2016. Registro neste processo. Positivo. No item 9, que é exatamente a mesma matéria, eu chamo, é o 801.708.89-2016, da relatora de esmador Luiz Camulês, apelante município de Rio Branco, apelada IP Empreendimento Imobiliário Limitado, com mesmos advogados. Neste feito, tem que seguir na mesma linha de voto e com a mesma ressalva, focando o resultado do julgamento. Decidi a primeira câmara, a unanimidade reconhecer de ofício a nulidade da sentença, julgando prejudicado pelo, com consequente retorno dos atos, ou seja, o voto relator, que salientou para seguir com ressalva de entendimento pessoal, em função do princípio da realidade do precedente firmado. Então, com isso, encerra-se o que tem as nossas preferências, e passamos à sequência normal da pauta publicada. O sistema está muito ruim hoje. A nuvem, quando passa, a desembargadora, ela interrompe mesmo, e nós estamos com a nebulosidade muito baixa, então ela cria essa instabilidade. Ontem, no pleno, se verificou isso aí... Só caindo direto. O sistema de vossa excelência do desembargador Roberto, que reside próximo aí também, então ela fica instável. É normal isso, nesse período. Estou tentando conectar, dependendo novamente. Combinado. Tranquilo. Enquanto está conectar, senhor presidente, esse item 2 eu não votei, porque eu creio que nós temos um processo da minha relatoria, e houve divergência do voto de vossa excelência, e aí nós suscitamos o quórum ampliado. Eu creio que é possível aguardarmos esse resultado do item 2, em relação ao quórum ampliado. Salvo engano, a matéria é a mesma. Eu não lembro mais a linha do raciocínio, mas é alguma coisa do Banco do Brasil em ser parte legítima, quando ele não administra de forma correta, ou inerce alguma coisa, e o valor que se encontra na conta do contribuinte desaparece ou muda de setor e não é comunicado. Tinha essa discussão no voto, no meu voto, vossa excelência, abriu a divergência. Nós fomos para o quórum ampliado em relação à competência. E esse também, eu não votei em razão disso. creio que seria oportuno aguardar os dois para julgarmos de uma vez só. O item 2, né? Isso, o item 2. Eu creio que a matéria é a mesma. Eu estou falando por lembrança, eu não fui atrás do meu voto, né? Mas tem essa divergência, creio que a matéria é a mesma. Presidente, me permita fazer o esclarecimento? Sim. Eu já joguei anteriormente, compreendendo, né, que a questão que diz respeito à recomposição do saldo do sistema de Pazé, contra vinculado do Pazé, aplicando a jurisprudência que estava consolidada no SDJ. Mas eu estou refluído porque eu vejo duas situações aqui, dois cenários. Neste processo, especificamente, trata-se de má gestão no banco. Não é falta de depósitos da União. É outra situação. Daí porque eu estou seguindo o vossa excelência para conhecer e prover. Eu creio que já julgamos outros processos. Inclusive, o processo do nosso relator. Será que é esse, desembargador, que está? Eu estou pensando na boa saúde, estou absolutamente sem nada. É, esse do pódromo ampliado é da minha relatoria. E o desembargador Lodvon foi divergente e nós convocamos o quórum ampliado. Então, o que eu estou a sugerir? Segura esse processo, desembargador Lodvon, instalamos o quórum ampliado e julgamos de uma vez e já retoma essa jurisprudência, essa modificação do nosso entendimento, sem problema nenhum. Dembargador, não foi modificação de entendimento. A verdade, deixa eu fazer a minha explicação. No que diz respeito à relatoria minha, eu estava aplicando, eu estava aplicando a jurisprudência que era um informe. Mas, não se aplica, aqui foi realizado um destino, naqueles casos, porque esse caso se tratava de falta de depósito da União, e aqui é de falta de gestão do banco. Então, no meu voto eu não recordo, por isso que eu estou dizendo que eu não fui atrás do voto, que é uma divergência do desembargador Lodvon, e suscitou o quórum ampliado. Então, eu creio que esse assunto ainda nós não tínhamos enfrentado. acho que é a primeira vez que nós estamos enfrentando. Então, já faz o quórum ampliado, e daí para frente a gente já segue dessa forma. É o meu pensar. Mais uma tentativa inicial, Ságio, aqui. São duas. Tranquilo, fiquem cegados. São coisas da modernidade, presidente. Nós não temos domínio, não. É verdade. Não tem domínio. Tem o governo, tem o... É, não tem jeito. Então, vamos lá. Obrigado. 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 O proponente, o designador é o designador Camulés, nós nos mandamos por três minutos para eu reiniciar tudo aqui e aí eu vou entrar na sala de novo e reiniciar a máquina. Combinado, senhor presidente. Então eu vou sair da sala para reiniciar, vou reiniciar o computador. Agora nem o Sagem mais não acende, não tem algum problema aqui. Não tem problema, aguardamos. Presidente, nós aguardamos, eu aguardo. Obrigado. 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 Márcia, doutora, você é mais analista judiciária? Não, sou técnica. É mesmo? É. Ah, tudo bem. Está tudo bem com você? Graças a Deus, assim. É que eu estou sem... Ah, está gravando. Deixa eu sair. Depois a gente conversa. Tá. Oi, Márcia. Acabou a sessão? Ainda não, Língua. É que o desmargador, o Laudivão, precisou sair por conta da conexão, mas ele está retomando. Ah, está bom. Está bom, então. Tá, querido. Obrigado, viu? Vou ficar aqui, só com o desligado aqui, tá? Tá. Obrigado. 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 De volta, colegas. Deu certo aí, presidente? Deu certo. Deu certo. Depois de duas reinicializadas do modem, deu certo. Não é bom. Bom, podemos, de uma dura época, não sei se já está disponível. Enquanto ela não retorna, esse tema do PASEP, que é o item 2, né? Isso. Em verdade, no próprio STJ tem duas linhas, né? Justamente. E o que, assim, tem uma linha que diz, não é duas linhas, são dois entendimentos que devem ser aplicados. Correto. E conforme o caso concreto, né? Tem casos em que, quando a União não transfere os recursos para a conta do PASEP, aí, nesse caso, a parte legítima é a União e não o Banco do Brasil. Certo. Quando o dinheiro foi depositado, mas houve saques nessa conta e... ou tem algum problema com a... Leva cadeta. Com a correção dessa conta aí, é que a competência seria do Banco do Brasil. Essa seria... essa é a discussão que está sendo travada, né? Certo. Agora, no voto anterior... Opa, a Zimadora Eva retornando. Podemos retomar, então, né? Está com o áudio desligado. Desculpe, era a câmera que ainda vai voar? Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, então, eu vou chamar o julgamento item 2, e aí nós vamos deliberar o que será feito. Combinado. Positivo. Chama julgamento item 2 da pauta, apelação cível 705.321 de 70, 2020, da minha relatoria, apelante Orião de Oliveira Pinheiro, advogado Luiz Meirelles Maia Neto, Felipe Henrique de Souza, Dara Mello Ferreira, Carine Oliveira Smedel. E apelado, Banco do Brasil, advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Neste feito, a minha linha de voto, o encaminhamento de voto, foi no sentido de dar provimento à apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento regulado feito. Na origem, aquelas ações em que a parte entra para postular verbas que foram retiradas da conta PASEP e ela põe o Banco do Brasil como parte demandada. E aqui ela discute, na origem, sobre retirada indevida de recursos do PASEP. Ela não está discutindo sobre o depósito do PASEP. A União fez o depósito. No caso aqui, segundo os extratos que estão nos autos, consta que houve saques. Houve retirada de recursos do PASEP da conta dessa pessoa. E aí, em razão disso, ela postula, então, que seja reconhecida, sim, a legitimidade do Banco do Brasil. Esse é um tema que está em discussão no STJ. O desembargador Eva bem destacou sobre esse assunto. Certamente já tem até, pode vir até uma decisão para suspender, uma repercussão, tema que vai ser discutido, mas, por enquanto, ainda não chegou. Esse é o nosso conhecimento. E o encaminhamento de votos seria no sentido de reconhecer, sim, a legitimidade do Banco do Brasil, porque não se trata de recursos que a União não teria depositado. A União depositou. Trata-se de recursos que teriam sido retirados da conta PASEP. Recursos não atualizados da conta PASEP. Então, essa é a demanda que se discute aqui. E o outro animador é evangelista. Eu me amoldo ao seu entendimento, Zip, parceiro, porque eu compreendo que essa é uma situação diversa. Aqui trata da... A controvérsia, ela trata da questão da legitimidade do Banco do Brasil, da legitimidade passiva, no polo passivo, e assim que o... Pede o seu afastamento do processo, mas, neste caso aqui, é diferente, porque a controvérsia, ela se volta, não contra a falta de depósito da União, mas a majestão do fundo. Então, a majestão do próprio banco. Então, eu também, eu sigo com excelência nesse processo, tenho conhecimento, não conhecimento oficial, mas tenho conhecimento de que o STJ já julgou, inclusive por uma decisão muito monocrática dos ministros, eu tenho aqui, mas eu não vou poupá-los, e, dessa decisão monocrática, ele determina a suspensão de todos esses processos. De todos os processos. Mas, de qualquer modo, como ainda não veio a comunicação do tribunal, comunicação, eu conheço para dar provimento à apelação, para anular a sentença. Seguindo esse entendimento, que se trata de situação diversa. Não se trata da questão do... Dela questão que se entendia, ao início, pacificada. Porque aqui trata de má gestão do fundo, do banco. O atuação favorita. Desimbador, como leis, como voto. Só falando essa ressalva, é feito um distinguish aqui, trata de uma questão diversa daquelas que vinham sendo tratadas, que se apontava como sendo a União, né, a competência da União. Eminente, presidente, eminente desembargadora Eva, ministro procurador, a única questão, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso, não. A única questão, eu não me recordo, no voto meu anterior, que houve a divergência justamente do desembargador López, bom, não me lembro como a desembargadora Eva votou aquela oportunidade, mas foi suscitada uma ampliação do quórum. Não sei se naquele caso é idêntico a esse. Então, eu solicito se o relator poderia retirar e colocar esse junto com o outro. Se o outro for nesse tema, nós já definimos lá em quórum ampliado, e com isso já não se discute mais. É uma ideia. Eu sugiro, Eduardo, o senhor pode pedir vista, já faz até um cotejo entre a linha, porque, por que seja, houve alguns julgados anteriores, e depois até cotejar com seus votos e verificar se realmente há essa distinção. Então, pronto. E aí até é melhor que a gente já tenha uma linha de voto aí, mas... Eu vou pedir vista, então, e já solicito da nossa secretária quando ela ver que esse processo retorna, quando ela cair na pauta, alguma coisa assim, aí já me informa que eu já coloco esse junto. No mesmo dia. Não sei se é possível fazer isso. É, aí... Eu teria que botar o pessoal de gabinete para dar uma acompanhada, né? Porque eu acho que o pessoal do gabinete tem mais condições de fazer isso. Certo. Mas eu estou à disposição, não tem problema, não. Ok. E, nesse caso, eu já vou ver meu voto, se for nesse sentido. Isso. É bom que faz esse cotejo. Combinado. Positivo. Então, proclamo o resultado parcial. Após o relator votar pelo provimento da apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito, foi acompanhado pela desembarradora Eva Evangelista, pediu vista do desembarrador Luiz Camolês. Item 2. Chama, então, a julgamento o item 4 da pauta. Apelação cível 701.661, dígito 2, 2019, da relatoria da desembarradora Eva Evangelista, apelante município de Cruzeiro do Sul, procurador do município Carlos Alberto Castro Moraes, apelada Albertilha Matos da Silva, advogados Elcias Cunha de Albuquerque Neto e Wagner Álvares de Souza. e neste processo a preliminar de nulidade da sentença solicitada de ofício e julgando prejudicada pela ação. Então, deixa eu ver se tem manifestação do Ministério Público. Então, o encaminhamento de voto da senhora relatora foi no sentido de acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação solicitada de ofício e, em consequência, desconstituir o julgado para retornos da autoridade e o judiciário de origem julgando prejudicada a apelação. O voto da eminente relatora foi acompanhado por mim pelo embarrador Luiz Camolês. Proclamo o resultado do julgamento. Decidiu a primeira câmara civil a unanimidade acolher de ofício preliminar de nulidade da sentença julgando prejudicada a apelação. Inânimo. Chama julgamento item 5 da pauta. Apelação civil 701.718 de estudo 20, 2019 da relatoria de barbadora Eva Evangelista apelante município de Cruzeiro do Sul e apelada Maria Rosa Silene Silvio de Abreu. Os advogados são os mesmos do feito anterior. O mesmo objeto também. O mesmo objeto e a mesma linha de voto. Então proclamo o resultado do julgamento. Foi acompanhado também por mim pelo embarrador Luiz Camolês e proclamo então decidiu a primeira câmara civil a unanimidade acolher a preliminar de ofício acolher de ofício a preliminar de nulidade da sentença e julgar prejudicada apelação nos termos do voto relator das mídias digitais arquivadas. Esse é o 718. E tem ainda também ainda tem mais um né? É o 6 6 também na mesma linha de voto. do julgamento. Então julgamento 36 apelação civil 700 1 721 dígito 72 2019 da relatoria do barulho evangelista apelante município de Cruzeiro do Sul Acre e apelada Mônica da Rocha Maia com os mesmos advogados Elcias Cunha de Albuquerque Neto Wagner Alves de Souza e neste processo o encaramento de voto foi no sentido de ofício acolher a preliminar de nulidade da sentença e julgar prejudicada a apelação votação unânime. Decide a primeira Câmara Civil unanimidade de unanimidade de ofício acolher a preliminar de nulidade da sentença e julgar prejudicada a apelação. Chama o julgamento agora o item 8 esse na verdade o item 8 é um coro ampliado só o que aconteceu de Madora é o de Madora Camolês foram sorteados apenas dois nomes para compor o coro que foi o de Madora Dunio Alberto e o de Madora Djalma Djalma o de Madora Djalma recebia a notícia de que ele pediu uma licença de 30 dias e portanto não poderia participar e eu então nessa ocasião e até já tinha até orientei a nossa secretária para que em todas as outras seja feito como consta o nosso regimento são sorteados quatro nomes e não dois porque se faltar os dois nomes que nós temos eu teríamos mais os substitutos incluentes então vamos sortear três nomes para completar esse coro já deixa o nome do Zimbador Djalma e o Alberto mais três seria na verdade já a única que dá da segunda Câmara Cívica o Zimbador é Regina esse já seria o nome nato depois com o regimento porque nós temos membros da segunda Câmara mais dois da Câmara Criminal então seriam sorteados seriam entregados o nome da Zimbadora Regina já da segunda e sorteado dois da segunda Câmara Criminal eu peço auxílio do nosso procurador o Dr. Carlos Maia dizer aí um número pois não de um a quatro são um a três um a três número dois desembargador Samuel Evangelista não sei se dá para ver tá ok Samuel Evangelista número três desembargadora Denise Bonfim não chega pronto na verdade são só dois porque a desembargadora Regina já é a única que integra a segunda Câmara assim então ela já é nada então seria a desembargadora Regina Desbarrador Samuel Evangelista e a desembargadora Denise esses os nomes que vão entregar o porão juntamente com o desembargador Gino Alberto que já tinha sido sorteado só lembrando que a desembargadora Regina está em usufruto de férias vamos sortear mais um então mais um número um seria já o desembargador Pedro né eu já deixo na sequência é exatamente nessa sequência desembargador Júnior Alberto desembargadora Regina desembargadora desembargador Samuel desembargadora Denise desembargador Pedro essa é a sequência para a sessão de julgamento nesse feito já fica o registro então o item oito que é a apelação civil 705.098 disto 20 2020 que não será julgado nesta sessão em razão da ausência zumbardor de jau em razão de licença médica chama então a julgamento item 9 apelação civil 800 esse já foi né já foi já foi eu não marquei bom e como então encerrou-se a nossa pauta eu declaro encerrada a nossa sessão e logo em seguida ao término da gravação eu facultarei as palavras a palavra para uso da palavra quem dela quiser fazer isso é o é é é o